Se o pneu tem um desenho, o formato do desenho já tá dizendo, uma setazinha pra lá. Se você coloca ele rodar ao contrário, vou despejar o selante aqui na seringa e o selante vai descendo. Depois de inflar o pneu e verificar todos esses procedimentos, pode colocar, de bater ele no chão, rodar. Fala galera, beleza? Oi, eu aqui de novo. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou trocar os pneus dessa bike, tá? E vou aproveitar pra passar enquanto eu troco o pneu, mostrando como eu vou fazer. Posso ser que eu tenha alguma complicação, por quê? Vou explicar a vocês, tá? Mas antes que eu explique a vocês, eu vou explicando de acordo aí com o andar da carruagem. Eu vou passar pra vocês informações importantes e relevantes, como por exemplo, medidas do pneu, pra que aquilo é indicado. E, certo? A calibragem correta, tipo informações que são importantes pra quem não sabe e quer entender sobre isso, tá? Esse pneu aqui, ele está sendo utilizado no tubeless, que é pneu sem câmara, tá? Mas ele, ele é um pneu compatível, mas não é 100% apropriado pra isso. Eu vou explicar também sobre isso aí. Pra você não perder nenhuma informação, aproveite. Se é novo por aqui, inscreva-se no canal e bora pro vídeo. Então, galera, tirei o pneu aqui da bicicleta, né? Vou esvaziá-lo, certo? E já vou passar as primeiras informações aqui pra vocês. Quanto à medida de pneu, por exemplo. Poucas pessoas entendem, né? Principalmente os iniciantes, sobre essas medidas. Essa medida aqui, todos os pneus 29 vão ter essa mesma medida, se vocês observarem. Que é a distância daqui pra aqui, atravessando o aro, tá? Essa daqui é a mais importante delas todas, quando você vai escolher o pneu, quando você quer um pneu mais largo, é o que diz o diâmetro aqui, ao redor do pneu, tá? Ou seja, ele é o pneu mais largo, mais robusto. Essa medida tem a ver um pouco com a altura do pneu, tá? Altera minimamente de marca pra marca, certo? Dependendo aí do modelo do pneu. Algumas marcas alteram, mas é mínimo possível. Se, por exemplo, você comprar um pneu 2.20 E ele é aqui 54 ou 50, por exemplo, né? E você comprar um pneu 2.10 de outra marca e aqui for 58, O pneu 2.10, ele vai ser muito mais largo. Vai ter uma alteração minimazinha, dependendo do birro e da marca também, na altura do pneu. Mas o mais importante é isso aqui, ó. Tá? Pra quem quer pneu largo, você vai ter que olhar essa medida aqui, ó. Quanto maior, mais largo é o pneu. Ou seja, mais robusto, mais pitelão, né? Ele é que vai melhorar na aderência do pneu. Isso aqui melhora também, mas é mais por conta de... Vai alterar, como eu falei, de marca pra marca, mas é mais na questão da altura. Certo? E a questão do TPI, por exemplo, né? O TPI é quanto que tem de traços de nalho por polegada quadrada no pneu. Ou seja, quanto mais TPI, mais reforçado nessa área ele é. Que são esses fiozinhos de nalho aqui, ó. 120 TPI, ele tem o dobro desses fiozinhos de nalho aqui na lateral. Ou seja, o pneu é mais reforçado. Uma coisa importante, né? Eu vi e vejo sempre pneus que o pessoal coloca com a direção errada. Isso é de extrema importância. Por exemplo, se o pneu tem um desenho... Deixa eu mostrar aqui o desenho desse pneu pra vocês, ó. O formato do desenho já tá dizendo, né? Uma setazinha pra lá. Se você coloca ele rodar ao contrário, o que é que acontece? Ele vai desgastar mais rápido e ele não vai te dar a segurança que deveria te dar em alguns trechos, né? Na frenagem, na... Como é que eu posso dizer? Na segurança, no grip, como é chamado. Que é da estabilidade, né? Eles já foram desenvolvidos, bem desenvolvidos, nesse sentido, pensando justamente nisso. Quanto mais você respeita isso, né? Calibragem, vai de pessoa pra pessoa, respeitando, claro, o mínimo e o máximo do fabricante do pneu. E o traço. Ou seja, observem bastante. Por exemplo, ó. Cassete, catraca, sempre fica do lado direito do pneu. Então, você vai colocar, né? Na hora de você colocar a indicação, pra vocês não se passarem nisso aí, Coloca o cassete do lado, seu lado direito. Ou pode ser do lado esquerdo, né? Mas pra ficar mais fácil. E aí você pega a seta e coloca, ó. A frente, rodando pra cá. Como se fosse, ó. Roda pra trás e roda pra frente. Pra você acompanhar o giro de onde pra onde você pedala. Que aí você vai estar aproveitando o melhor pneu e aumentando, consequentemente, a durabilidade dele. Então, galera, é o seguinte. Ó, pneu traseiro, já substituí. Vocês podem ver aqui, pneu novo. E eu vou explicar pra vocês. Ó, nesse caso eu não tive complicação. Por que que eu disse que eu poderia ter alguma complicação? Porque o pneu não é 100% apropriado pra tubeless. É um pneu de Kevla, mas nem todo pneu de Kevla quer dizer que o pneu... Nem todos, não. O pneu de Kevla não quer dizer que ele é pneu tubeless. Kevla quer dizer que é a tecnologia do pneu. Ele é sem arame na borda do aro, na borda do pneu. E é de nylon aqui. Ele tem mais nylon do que borracha. Certo? Basicamente isso. E... Muita gente se atrapalha nisso aqui, ó. Direcional do pneu. E isso é muito importante, tá? Como eu tava explicando, ó. O bico é aqui. Eu coloco geralmente a identificação do pneu, o nome do pneu relacionado ao bico. Porque vocês podem dizer que não, mas muita gente se perde nisso aqui. A hora a gente ficar doido procurando o pito do pneu, se principalmente se a pessoa tiver atacado na hora uma correria, ou então com pressa, alguma coisa assim, parece que você demora mais a achar o pito. E quando você tem essa referência, você bota na marca do pneu, ou no modelo do pneu, como é esse caso, você acha mais fácil. Você já tem a referência. Certo? A questão da direcional é aqui, ó. Pra você ter referência, ó. A roda gira pra lá. Certo, ó. A seta pra trás, a roda gira pra lá. Então essa direcional do pneu já tá dizendo que a seta dele é pra lá. Mas tem pneus que não tem esse formatozinho. Né? Essa setazinha já tem esse formato. Então, você tem que olhar aqui, ó. Geralmente, esse tem essa setinha aqui. Mas geralmente, ó. Front, rear. Quer dizer, atrás e frente. Certo? Alguns pneus vão ter diferentes. Deixa eu achar um pneu aqui pra mostrar pra vocês. Pronto, ó. Um pneu diferente. E a setinha. Tá vendo? Tá vendo? Já tá dizendo pra onde é que o pneu tem que rodar. Nesse caso aqui, o pneu tá errado. Ó. Ele não tem desenho nenhum. Tá vendo? Tanto faz pra um lado quanto pra outro. Dá pra perceber. Confunde bastante. Apesar de quem tem um certo conhecimento, ele tem uma direcionalzinha. O corte dessa partezinha aqui, ó. Forma uma seta. Mas se você olhar assim de longe, tanto faz pra qualquer lado. Mas não. Ele tá sentido errado. Como eu vou fazer manutenção, eu já vou corrigir. Certo? Ó. Ele teria que tá rodando pra cá. E a seta dele tá dizendo que ele roda pra lá. Isso é importante no desgaste do pneu. E quando ele é construído, esses birros são colocados de forma que ele ajude, tanto na direcional, ou seja, na segurança na sua direção, e quanto no grip, ou seja, no quanto ele vai agarrar no chão pra dar aderência à sua bike. Isso é importante. Na questão da medida, se você for olhar aqui, ó. Esse pneu, por exemplo, é 2.10. E é 54.10. E é 54. Aqui tá, ó. 54.622. Certo? Como o ar é estreito, ó. O pneu é muito mais estreito. Esse aqui é 54. Ou é 50 aqui. Esse aqui, ó. 55. Deixa eu afastar ele um pouquinho aqui do... Do suporte. Pra gente ver. Aqui, ó. Esse é 55. 622. Porém, tem dois aspectos bem relevantes aqui, que é... Esse é 2.20. 29.2.20. Ele é mais alto. E o aro também é mais largo. Apesar de o perfil dele, mesmo que fosse nessa medida, por questão de fabricante, né? A observação minha já, por questão de fabricante, esse daqui, de qualquer maneira, seria mais estreito do que esse. Mesmo se esse fosse da mesma medida do de lá. Porque o perfil dos pneus dessa marca, ele geralmente é um pouco mais robusto. Eu já observei isso, tá? Isso faz toda a diferença. Voltando aqui para o assunto do... Do selante e do pneu, ó. Ó, eu reaproveitei todo o selante do pneu. Tinha pouquíssimo tempo que eu tinha colocado aqui. Ele tirou só por causa do desgaste do pneu mesmo, que já estava liso, né? E eu inflei o pneu sem colocar selante nenhum. E ele aderiu bastante. Ou seja, no começo eu tive um certo trabalho para colocar esse pneu. Ele não vedava de jeito nenhum, porque ele não é, como eu falei, ele não é apropriado para túbulis. Ele é compatível, né? Porque ele não tem arame na borda. Aí ele é compatível, mas ele não é apropriado. Quando o pneu é apropriado, ele tem o nome na lateral. Túbulis Rueri. Nesse caso aqui, ele é um pneu de cross-country. Ou seja, pneu de rolagem mista. Mas é pneu indicado para terra batida, areias baixas. Ou seja, não é muito arenoso. E, vamos dizer assim, asfalto também, né? Mas, se o terreno for muito técnico, ele não é um pneu indicado para isso. A birragem dele é muito baixa, não vai te ajudar nessa parte. Coloquei o pneu, como eu disse, inflou. Ele inflou muito bem. Não deu trabalho nenhum para inflar. Porque, no começo, como eu falei, ele deu trabalho. Eu tive que preencher um pouco mais com fita. Ou seja, dei mais de uma volta de fita no aro para poder preencher o espaço. E, mesmo assim, ele deu trabalho. Mas, depois que ele segurou, né? Ele vedou muito bem. E, agora, dessa vez, ele não deu trabalho nenhum. Entrou um pouco justo, que é um dos principais fatores. O pneu tubeless, ele entra bem justo na roda. Essa roda é uma roda compatível com tubeless, tá? É uma roda rasa, ela não pode ter mais de 6 milímetros de profundidade. E eu, para não descolar o pneu novamente, vou colocar o selante assim, ó. Peguei a seringa, tirei a válvula aqui, a válvula do bico, né? E vou despejar o selante aqui por dentro. E ele vai entrando para o pneu. Depois, eu vou terminar de inflar e girar o pneu para poder ele vedar. E o selante entrar em ação, caso tenha algum furo no pneu. Que, às vezes, vem com microfuros, tá? Agora, eu vou colocar o selante aqui na seringa. Lembrando que eu não estou ensinando ninguém a fazer tubeless. É totalmente diferente. Só estou fazendo a substituição do pneu. Que está com o sistema tubeless e explicando sobre a compatibilidade, certo? Eu vou despejar o selante aqui na seringa. E o selante vai descendo. De acordo ao fluxo aí. Como o furo é pequenininho, eu não quis descolar o pneu. Para não dar mais trabalho, né? Aí, eu vou colocando assim. O selante está descendo lentamente. Certo? Está descendo. Beleza. Assim, eu vou colocando até despejar todo o selante do recipiente aqui. Esse copo é um copo de 150 ml. E aqui tinha 100 ml. Que foi de reposição do pneu antigo. Lembrando que eu coloco 120 ml da primeira vez no pneu. No caso dele aqui, eu vou ter que completar. Para poder deixar uma quantidade boa. Que ele vai fazer uma camada no pneu. Que é o caso do outro já tinha. Na reposição, eu coloco 80, 60 ml. Dependendo da quantidade que você achar necessário. Para a reposição. Certo? Até que o selante faça uma camada. Em todo o pneu. Para poder ele agir. Caso haja algum furo. Ou micro furo. Tem casos. Que. Quando o selante está. Nesse caso aqui, né? Como eu estou fazendo. O selante está demorando a descer. É porque tem uma certa pressão aí. Como o pneu está vedado. Ó. Eu aperto. Um pouquinho o pneu aqui. Se você apertar muito, ele derrama. Tá? Então. Para dar uma pressão. Ó. Sai as bolhas. Ou seja. A pressão que está no ar do pneu. E o selante desce mais rápido. Completei o selante aqui, galera. Né? Na hora de tirar. A seringa. Da válvula aqui. Vocês devem ter um certo cuidado. Eu até derramei um pouco aqui. Certo? Não puxar de uma vez. Mesmo que ela já esteja vazia. A pressão do ar internamente aqui. Faz com que o selante venha. E derrame um pouco. Tá? Uma coisa que eu gosto de fazer. É. Passar. Graxa. Envolver. A válvula. Com graxa. Graxa de suspensão. Para evitar. Que a borracha. Né? Grude. Mais fácil. Beleza? Aí eu coloco um pouco de graxa. Envolvo ela aqui. E fico. Meio que. Movendo ela. Bombeando. Para que a graxa. Penete um pouco aqui dentro. Isso vai evitar que. O selante. Entupa facilmente. A válvula. Certo? Depois disso aqui. Coloco no lugar. Certinho. Dê um leve aperto. Com a chavinha. De válvula. Para. Para não soltar fácil. E aí aqui eu vou. Inflar o pneu. Certo? Na hora de inflar o pneu. O que é que eu vou fazer aqui? É. Eu gosto de deixar. 30. 35. Libras. Ou. PSI. Certo? Certo? Coloquei os 30 PSI. Inflei o pneu. Lembrando que é bem. É. Importante. Você ver. A pressão máxima. Que o pneu suporta. Eu tenho conhecidos. Que ele o coloca. Até mais. Né? Que o pneu. Suporta. Eu não indicaria. Tá? E não tem necessidade. Nenhuma. Também. No meu ponto de vista. Independente do terreno. Que você vai andar. No caso desse aqui. Certo? É. 40. PSI. Máximo. Se você coloca mais do que isso. Você já está. Ultrapassando. A medida de segurança. Recomendada pelo fabricante do pneu. Então. Respeite. Bastante. A. A calibragem. Que é recomendada pelo fabricante. Para a sua segurança. E melhor conforto. Depois de inflar o pneu. E. Verificar. Todos esses procedimentos. É. Principalmente. Quando é instalação. É você. Causar vibrações no pneu. Chacoalhar o pneu. Né? Eu gosto de colocar. De bater. Ele no chão. Rodar. Para que o. O selante se espalhe. De forma. Que ele possa abranger. Todo. O espaço interno do pneu. Ou então. Você. Sacudir. Vai girando. Para que o selante. Possa achar. Qualquer. Furo. Ou micro furo. Ou algum espaço. Que esteja vazando o ar. Para poder ele agir. Que é o trabalho do selante. Para você. Colocar o tubulis. Não tem necessidade de selante. O selante. Na verdade. Ele é. Um. Um. Como que diz. Um líquido. Reparador. Se caso. Haja algum lugar. Que tenha. Vazamento. Aí ele entra em ação. Porque o tubulis. Quando o pneu está bom. Quando o pneu é bom. Quando o ar é apropriado. Você infla. Ele tranquilamente. Sem necessidade. De colocar. Nenhum líquido selante. Aqui dentro. Tá. O selante. Ele vai ter só essa parte aí. O serviço dele. É tapar. Vedar. Furos. Ou lugares. Que esteja vazando. Essa aqui está pronta. Vou só colocar no lugar. A roda traseira no lugar. Pronta. Eu gosto de girar o pneu. Deixar ele girando um pouco. Para ajudar. Mesmo depois que eu chacoalho. Isso já vai dar uma ajuda. Muda bastante. Grande aí. E. Ó. Para vocês verem. Cassete de aço. De oito velocidades. E o cubinho. Fazendo barulho dele aí. Esses cubos. Realmente. Eu gosto dele. E como eu falei. Atletas profissionais. Estão usando. Tá. Agora. Vou fazer. O mesmo serviço. Na roda dianteira. E essa roda dianteira. É onde. A galera mais se perde. Como eu mostrei. Na bike ali na frente. Né. É onde mais se perde. Na direcional do pneu. Galera. Então. Nesse caso aqui. Como a gente tem essa referência. Aqui no traseiro. Na dianteira. Você não tem a referência. Você tem. O disco. Então. Já sabe. Para o lado que o disco. Tem que rodar. É o lado que a direcional do pneu. Tem que ficar. Mas o correto. É você olhar. A seta. Tá. É isso galera. E aí. Nós chegamos. A mais um vídeo. Espero ter ajudado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Não deixa de deixar seu like. Tá. Não esquece. Deixar seu like. Isso vai ajudar bastante o canal. Tá. Quanto mais like. Mais comentários. Mais o YouTube. A plataforma entende. Que é relevante. E vai recomendar para mais pessoas. Beleza. É uma forma de vocês patrocinar aí. O nosso. Os vídeos. É. E mostrar. Que a gente está gostando. Mas deixa aí. A sua opinião. Nos comentários. Não esqueça. Tá. De dar sugestões. Que a gente vai começar a fazer mais vídeos. E atender mais sugestões de vocês. Beleza galera. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E tamo junto.